Robertinho na risada O rei logo dizendo pra mim A que só toca, forró, arrasta O rei logo dizendo pra mim A que só toca, forró, arrasta Mas no meio da festa A novinha chegou pra mim E seu Robertinho Tocou lá pra mim Terceira até embaixo Toma, toma, toma Quando a novinha vai até embaixo Toma, toma, toma Quando a novinha vai até embaixo Robertinho na risada Com a feira dos teclados É só enxergar e derrubar E outro dia me levaram pro forró O forró do meio do mar O forró do rei Zezim O rei o bruto, o rei o macho Outro dia me levaram pro forró O forró do meio do mar O forró do rei Zezim O rei logo dizendo pra mim A que só toca, forró, arrasta O rei logo dizendo pra mim A que só toca, forró, arrasta Mas no meio da festa A novinha chegou pra mim E seu Robertinho Tocou lá pra mim Terceira até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha vai até embaixo Olha a novinha vai até embaixo Olha a novinha vai até embaixo De Japeca e Rio Grande Pra todo o Brasil Zé Robertinho da Pisa Em nome da Maras Produções 84, 9, 9, 1, 4, 1, 7, 3, 7, 5 O Peixinho da Pisa Olha mais um sucesso, mamãe, Robertinho da Pisa Eu sou como o papai, só em Chine da Rama Chega o fim de semana, vou fazer o bem roteiro Pegar minha gatinha, hoje me piseiro Olha mamãe, eu tenho hora pra voltar Eu vou dançar com a rua até o dia variar Chega o fim de semana, vou fazer o bem roteiro Pegar minha gatinha, hoje me piseiro Olha mamãe, eu tenho hora pra voltar Eu vou dançar com a rua até o dia variar Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha e jogo no banco de trás Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha e jogo no banco de trás Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha e jogo no banco de trás Eu sou como o papai, eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Hoje me fizeram, vai lá mamãe, eu tenho hora pra voltar Eu vou dançar porrola até o dia variar Chegou o fim de semana, eu vou fazer o bem manter Pegaram minha gatinha, hoje me fizeram Vai lá mamãe, eu tenho hora pra voltar Eu vou dançar porrola até o dia variar Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha, eu jogo no banco de trás Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha, eu jogo no banco de trás Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha, eu jogo no banco de trás Eu sou que nem papai, eu sou que nem papai Eu pego a gatinha, eu jogo no banco de trás Robertinho Lula e Sala Ao ferro dos teclados Ao vivo do forró do Zé, Robertinho Lula e Sala Só que ele vai rolando, meu melhor Robertinho Lula e Sala Robertinho Lula e Sala Ô Fera dos teclados E tome fogão É só em35, amado Olha a mulher chegou em casa falando vou me deixar Eu disse lá com Deus só não venha me perturbar A minha agenda já tava preparada Sem cançada nem domingo não vou parar em casa Olha a mulher chegou em casa falando vou me deixar Eu disse lá com Deus só não venha me perturbar A minha agenda já tava preparada Sem cançada nem domingo não vou parar em casa Na sexta-feira vou pegar meu paredão No posto de gasolina, novinha, desce até o chão No sabadão, eu vou pra raqueada Colocar o banho e chamar novinha no caminhão No domingo, na beira da piscina Cerveja bem gelada, o paredão ligado Novinha rebolando Sonteiro quero ficar A mulher chegou em casa falando, vou lhe deixar Eu disse lá quando o sol do rei ia me perturbar A minha agenda já tava preparada Seja sábado e domingo, não vou parar em casa A mulher chegou em casa falando, vou lhe deixar Eu disse lá quando o sol do rei ia me perturbar A minha agenda já tava preparada Seja sábado e domingo, não vou parar em casa Robertinho, na pesada O fera dos teclados É só lhe chique Vem que é rolar Você quer ir embora, mulher? Só dorme e perturbar A mulher chegou em casa falando, vou lhe deixar Eu disse lá quando o sol do rei ia me perturbar A minha agenda já tava preparada Seja sábado e domingo, não vou parar em casa O parede não ligado, só vinha rebolando Sonteiro quero ficar A mulher chegou em casa falando, vou lhe deixar Eu disse lá quando o sol do rei ia me perturbar A minha agenda já tava preparada Seja sábado e domingo, não vou parar A mulher chegou em casa falando, vou lhe deixar Eu disse lá quando o sol do rei ia me perturbar A minha agenda já tava preparada Seja sábado e domingo, não vou ficar Robertinho na pisada O fera dos teclados Em nome da Moraes Produções Zezinho Produções Oitenta e quatro, nove, nove, um, quatro, um, sete, três, sete, cinco Vem com o Robertinho na pisada O fera dos teclados Robertinho na pisada O fera dos teclados Ao vivo no forró do Zé É só encher e derramar Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que É uma pena você ter que Descubra que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, não vou te esquecer nunca mais Olha, não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pensei nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pensei nessa noite E nunca mais me esqueça Pensei na pisada O fera dos teclados Em nome do estúdio de beleza Cátia Almeida O melhor do Parnamirinto da região Fora as produções E Zé Moraes Produções Ao vivo Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que É uma pena você ter que Descubra que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, não vou te esquecer nunca mais Olha, não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pensei nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pensei nessa noite E nunca mais me esqueça Pensei na pisada Vamos ver a poste em plástico Essa daqui é especialmente De dois amigos A minha e Maria Um sócio da 51 Essa é boa É uma pena você ter que Pensei na pisada O fera Pensei na pisada Sucesso Pensei na pisada Mulher bandida Deixou meu coração em pedaço Mão vazio sem os seus amados Pensei que eu ia me acabar tão triste assim Mulher bandida Depois de fazer tudo na cama Queria só dizer que me ama Pensei que eu ia me acabar tão triste assim Agora pegue o que você não presta Naquele amor nada mais resta Até as mágoas deixei pra lá Tô procurando o meu amor agora Tô viajando pela vida fora Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Cigana da vida Não vou mais chorar Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Mulher chino na pisada Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Mulher chino na pisada Mulher bandida Deixou meu coração em pedaços Mão vazio sem os seus abraços Pensei que eu ia me acabar tão triste assim Mulher bandida Depois de fazer tudo na cama Queria só dizer que me ama Pensei que eu ia me acabar tão triste assim Agora vejo que você não presta Naquele amor nada mais resta Até as mágoas deixei pra lá Tô procurando o meu amor agora Tô viajando pela vida fora Pra que chorar? Olha, mulher bandida Cigana da vida Não vou mais chorar Não vou mais chorar Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Tô viajando os teclados Olha o railão, meu irmão Só enchendo e derramando Tá bolando a bundinha pra lá e pra cá Se você quer forró E tem borogadó Pois tome forró Tome, 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 forró Tome, 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 forró A mulherada tá gostando do meu borogadó Tome, 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 forró Tome, 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 forró Tome, 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 forró A mulherada tá gostando do meu boragodão Robertinho Narizada O fera dos teclados Sucesso meu parceiro, Rainão dos Teclados Tome, tome, forró Hoje aqui não sei forró Tô botando é pra quebrar A mulherada vem chegando Pode balançar Rebolando uma buninha pra lá e pra cá Aumenta o som do paredão E bota pra cora Hoje aqui não sei forró Tô botando é pra quebrar A mulherada vem chegando Pode balançar Rebolando uma buninha pra lá e pra cá Se você quer forró E tem boragodó Pois tome, forró Tome, 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 forró Tome, 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 forró Tome, 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 forró A mulherada tá gostando do meu boragodão Tome, 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 forró Tome, 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 forró Tome, 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 forró A mulherada tá gostando do meu boragodão Robertinho na pensada O fera dos teclados Valeu meu parceiro, Rainha dos Teclados Muito obrigado meu irmão, só chega a rama Sucesso Robertinho na pensada O nome da canção é mesa de bar Robertinho na pensada O fera dos teclados Hoje eu vou me acabar na mesa de bar Se ela não voltar, se ela não voltar Ela sabe o que eu fiz e estou arrependido Me peço pra voltar, me peço pra voltar Sei que te magoei, joguei tudo fora Arrependido peço, volta Arrependido peço, volta Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Sabe por quê? O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar Pode voltar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de bar Pode voltar Sei que errou demais, agora quer voltar Não posso te magoar Não posso te magoar Não posso te magoar Não posso te magoar Sei que está arrependido Não posso te magoar Não posso te magoar Errei na mesa de bar Errei na mesa de bar Não vou voltar Não vou te magoar Não vou te magoar Fique na mesa de bar Fique na mesa de bar Fique na mesa de bar Não vou voltar Não vou te magoar Fique na mesa de bar 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 Tente me entender Você me fez sofrer Não quero mais você Não quero mais você Tente me entender Oh, peixinho da pesada Oh, fera dos teclados Oh, mulher sem coração Não vai ter nada não Vou dar com o resto aqui direitinho com ela Que ela volta Ah, se ela volta Oh, peixinho da pesada Oh, fera dos teclados Segura no forro que eu quero ver Tô dando um salto me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Podem me deixar com a minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Estilo musical é Robert Tintinho Carreira Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de boi Uma salfone, uma cangalha e uma cela E dentro do galpão agora eu vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardando Oh, patricinha Tu sabe quanto é que custa um boi Oh, patricinha Só nesse curral aí tem mais de um milhão Oh, patricinha Tu sabe quanto é que custa um boi Oh, patricinha Só nesse curral aí tem mais de um milhão Tô dando um salto me olhando por baixo Falou pra mim que não gosta de roça Podem me deixar com a minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Estilo musical é Robert Tintinho Carreira Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de boi Uma salfone, uma cangalha e uma cela E dentro do galpão agora eu vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardando Oh, patricinha Tu sabe quanto é que custa um boi Oh, patricinha Patricinha Só nesse curral aqui tem mais de um milhão Oh, patricinha Tu sabe quanto é que custa um boi Oh, patricinha Só nesse curral aqui tem mais de um milhão É só enxergar e derramar Oh, patricinha Legenda por Sônia Ruberti